Tchop, 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 tchop Tá combinado É incrível Eu tô embaralhado de letras Então, mas é uma coisinha Ai que verdade,韓 Cap花 filha, eu percebendo que vocês já chegaram E a gente aqui batendo papo Ai que falta de educação, fala oi Oi E agora mostra pra eles a carta Ah sim, eu tô aqui com uma carta A carta da Natália Jordão Ela tem sete anos E ela escreveu assim Ela é lá de Campinas, São Paulo Ela escreveu assim Querido quintal da cultura Assisto o programa todos os dias À tarde, depois da escola Gosto de todos os desenhos Gosto muito do quintal Dos pá 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 Da Doroteia Dos Roda Da Filomena Das artes do Osório Das brincadeiras do Ludovico Das músicas do Teobaldo Ai que legal Das travessuras da Minhoquias E das canções do Quelônio Nossa, adoro muito todos vocês Um beijo Ai Natália, um beijo E ela fez um desenho, não Ela fez dois desenhos São lindos São incríveis O primeiro eu vou mostrar é este aqui Olha só Que coisa mais linda Tem a Aninha Atina Olha Pá 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 O Ludovico Pelo menos Mas não é só isso Ela fez um desenho Atrás do desenho Olha só Olha só Que lindo Que lindo Doroteia gosta de fazer Pá 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 Mas também com desenho lindo desse Como não fazer pá 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 O Ludovico, o rei Do futebol Minhoquias esperta Teobaldo, o rei da música Olha A Filomena Gosta de balé Osório, o rei das artes E o Quelônio gosta de cantar e contar histórias Incrível, esse desenho é lindo demais Incrível Nossa, Natália Realmente Muito legal o seu desenho Muito legal Adorei Ai, um beijo Natália Agora Vamos mostrar Um outro desenho lindo Tudo de bom na vida Com uma carta tão linda Inspiradora Não é? A gente podia até tentar assim Ler a carta meio que cantandinho Olha só como ficaria Iremos cantar a sua carta Isto, olha só Oi, eu gosto muito do quintal Acho a Doroteia fofa E o Osório bem legal Vou com você Oi, eu gosto muito do quintal Acho a Doroteia fofa E o Osório bem legal E quem mandou Esse desenho Foi a Letícia Rosa Que mora em morrinhos Mora em morrinhos E quem mandou Foi a Letícia Rosa Que mora em morrinhos Ai, eu adorei É tão lindo Tudo de bom na vida Obrigada, Letícia Ai, adorei também Adorei Manda uma carta pra gente também É, faz um desenho Escreve umas palavrinhas Manda um adivinha O que você quiser Tá bom? A gente Agora a gente vai Mas daqui a pouco A gente volta Eu até já Eu até já Tchau 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 Tchau